Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Há milhares de anos vivia um sábio chamado Bharadwaja. Ele tinha intenso desejo de dominar o conhecimento védico, mas ele sabia que só poderia viver no máximo por 100 anos. Então ele executou muitas penitências e agradou o Sr. Indra. Indra apareceu diante dele e ele pediu a Indra o seguinte. Por favor, me dê mais 100 anos para que eu consiga completar o estudo dos Vedas. Indra disse. Tatastu, que assim seja. Então Bharadwaja aproveitou para estudar os Vedas continuamente durante esses anos. Quando chegou o fim desses novos 100 anos, ele novamente orou a Indra e pediu por mais 100 anos. E Indra concedeu. Tatastu. Dessa forma, ele fez isso por 5 vezes. Quando ele orou novamente a Indra, por mais longevidade, Indra apareceu diante dele e decidiu instruir o Rish. Indra, aquele sábio, ele pronunciou os 3 Vidjarites, que são Bur, Buvar e Soha, e criou enormes montanhas. Quando o sábio viu as montanhas, pensou. Provavelmente, isso representa todo o conhecimento védico que eu dominei. As 3 montanhas podem representar o domínio sobre os 3 Vedas. E para sua surpresa, Indra pegou um pouco da lama de cada uma das montanhas e deu àquele sábio. E disse. Isto é o que você aprendeu dos 3 Vedas. O resto é o que você precisa saber. Isso pode levar milhares e milhares de vidas. O sábio ficou chocado. Ele pensou. Eu pedi para que ele me desse uma benção, de estender minha vida por 5 vezes para ficar aqui, de forma que eu pudesse completar o estudo dos Vedas. E ainda assim, fiz apenas um pequeno estudo. Isso significa que os Vedas não podem ser completamente estudados por ninguém. Então ele perguntou a Indra o que ele deveria fazer. E Indra disse. Os Vedas são ilimitados. O conhecimento é ilimitado. Exceto o Sr. Vishnu, o Sr. Supremo, ninguém pode conhecê-los completamente. A melhor coisa que é perceptível do propósito dos Vedas é a seguinte. O objetivo de todos os Vedas é conhecer o Sr. Hari, o Sr. Supremo. Medite nele e assim cumpra a meta de todos os Vedas. Então o sábio foi para a cidade chamada Matapali, que fica em Andhra Pradesh. E ali ele ficou se banhando no rio chamado Krishna. Ele ficou por alguns anos meditando na forma de Nisimha. A forma do Sr. que é metade homem, metade leão. Esta forma é que protege os grandes devotos. O Sr. Nisimha, satisfeito com suas penitências, apareceu diante do sábio. E concedeu-lhe uma residência no mundo espiritual chamado Vaikuntha. No céu que está além de toda a criação material. O Sr. Nisimha, satisfeito com sua penitência, apareceu de Nisimha. O Sr. Nisimha, satisfeito com sua penitência. O Sr. Nisimha, satisfeito com sua penitência. A CIDADE NO BRASIL